Graça e paz, que a misericórdia de Deus e o seu infinito amor permaneça sobre a sua vida nesta semana. Este é o nosso Segundas 18 e eu venho até você trazendo mais uma vez uma palavra da parte de Deus para a sua edificação espiritual, no intuito de crescermos juntos no Senhor e em direção a Ele. Hoje eu quero lançar no nosso Segundas 18 um projeto que vai alcançar milhares e milhares de pessoas com a palavra de Deus. Gostaria que você prestasse atenção na proposta que eu venho lhe trazer, que é resultado de um conjunto de raciocínios e atividades. E semana passada um dos nossos pastores me trouxe esta sugestão e eu considerei esta sugestão extraordinária para efeito de propagação do Evangelho e ensinamento sistemático da palavra de Deus. Para isso eu quero que você tenha em mente o texto que vou ler de Mateus capítulo 28, versículo de número 18, Jesus diz assim, É me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Mateus encerra o seu texto com um amém, dando a entender que tudo aquilo que estava escrito é fiel e é verdadeiro. Você vai perceber, Jesus destaca duas expressões dignas, muito dignas de observação no que se diz respeito a esse contexto que eu vou lhe pontuar. Primeiro, ele nos ordena a ensinar a todas as nações fazendo discípulos. O que é fazer um discípulo? Fazer um discípulo é trabalhar em alguém a formação da doutrina, nesse caso da sã doutrina cristã, bíblica, para que ele se torne um seguidor de Jesus. O princípio bíblico, eclesiológico, do fazer discípulo, não indica que eu devo fazer discípulos para mim. Indica que eu devo fazer discípulos para Jesus. Só que, fazer discípulos para Jesus requer que eu conheça a Jesus e, portanto, que eu seja um discípulo de Jesus, para que aqueles que serão instruídos na doutrina bíblica tenham no discipulador um referencial que possa ser seguido. Então, a orientação bíblica que é fazer discípulo. E a palavra discípulo dá a ideia do aluno que aprende a ou ao seu professor. O estudante comum, nas academias do mundo judeu, grego, romano, sobretudo do mundo grego, aprendiam, os estudantes comuns aprendiam dois seus professores. O discípulo aprendia ao professor. Aprendia por imitação, por prática. Segundo, Jesus diz que a forma que nós temos de fazer discípulos é ensinando-os a guardar todas as coisas que ele já compartilhou conosco pela sua palavra. Qual é o projeto, então, que eu quero compartilhar com você? Aqui na igreja onde sou o pastor, nós temos um trabalho de discipulado bastante acirrado. Eu elaborei uma lição de discipulado, composta por 17 aulas, e nós temos duplas de discipuladores, e cada pessoa que se entrega ao Senhor, ou aquela que não se entregou ao Senhor, mas deseja conhecer um pouco mais da palavra de Deus conosco, nós formamos turmas em salas de aula para estudar aquelas lições sistematicamente. Agora, nós estamos na igreja formando pequenos grupos de estudos da palavra, chamamos de pequenos grupos de integração. Já fizemos isto com os nossos adolescentes, estamos fazendo agora com os nossos jovens, até que toda a igreja seja envolvida nos pequenos grupos de integração. Qual é o projeto? Semanalmente, o nosso Segundas 18, eu vou trazer um esboço de orientação discipular, de orientação doutrinária. Além da exposição que eu vou fazer, você vai ter abaixo do vídeo no nosso Face, o esboço com as suas citações e referências bíblicas. O nosso Segundas 18 vai durar em torno de 15 minutos cada segunda-feira. A reunião do pequeno grupo de estudos, a nossa orientação é que não passe de uma hora. Então você vai poder reunir-se com aquele pequeno grupo, ouvir o vídeo do Segundas 18 por 15 minutos, resgatar o esboço que está abaixo do vídeo e você terá 45 minutos, 50 minutos para abrir uma conversação com as pessoas com quem você estiver reunido para estudar aquele texto, aquele esboço e de maneira mais aberta, menos formal e menos formatada ter a participação de todos. Então qual é a proposta que eu estou trazendo para você em todas as partes do Brasil e do mundo onde o Segundas 18 chega? Você pode combinar isso com a sua família, você pode fazer isso com os seus amigos, com os seus colegas de trabalho, de repente o seu patrão ou você se é patrão pode convocar os seus funcionários uma hora por semana para um estudo sistemático da palavra de Deus e discipulamento espiritual. Então a minha sugestão é escolha um dia da semana que você pode reunir os seus funcionários ou os seus colegas de trabalho ou a sua família ou você pode chamar alguns amigos uma vez por semana para estar na sua casa ou vocês podem formar um pequeno grupo e cada semana se encontrarem num lugar diferente num shopping, numa praça de alimentação num jardim, num parque numa sala de reuniões da sua empresa você decide onde você vai ouvir o estudo dos Segundas 18 em 15 minutos no máximo o esboço estará pronto abaixo do vídeo e você em seguida vai abrir discussão no pequeno grupo sobre aquele assunto que foi estudado e tratado devo-lhe observar o seguinte esse pequeno grupo de estudo não é para ser uma igreja não é para ser uma religião ou uma denominação se você congrega numa igreja informe ao seu pastor que você está formando um grupo de estudos da palavra de Deus e peça para ele observar e acompanhar inclusive os estudos para que ele não se sinta inseguro pelo zelo pastoral é óbvio de que você esteja aprendendo um ensinamento sério fundamentado na palavra de Deus significa dizer que nós podemos daqui a dois, três meses ter pequenos grupos espalhados em todo o Brasil no mundo inteiro estudando a palavra de Deus eu conheço diversas pessoas que dizem assim pastor, eu gostaria de evangelizar eu gostaria de conhecer um pouco mais da Bíblia Sagrada eu gostaria de falar de Jesus mas não sei qual é o ponto de partida no próximo segundo às 18 eu vou lhe dar uma orientação detalhada de como formar um pequeno grupo de estudos para você orientar pela palavra de Deus para você consolidar pela palavra de Deus lembrando que esse pequeno grupo de estudos não é vou repetir para você formar uma denominação na sua casa se alguém você convida um amigo que ainda não entregou a sua vida a proposta da salvação em Cristo e ele no pequeno grupo decide que quer tornar-se um cristão evangélico é óbvio que você pode levá-lo a sua igreja para que ele conheça mas dê a esse amigo a liberdade de decidir onde ele deseja congregar onde ele se sente melhor congregando porque o cristianismo e o reino de Deus não pode ser preso por uma placa de nome nacional o que nós vamos estudar é a palavra de Deus certamente esta palavra vai gerar vida nas pessoas que estudarem com você se você não conseguir reunir um pequeno grupo de 8 10 pessoas não tem problema você e sua esposa você e seu marido você e seus filhos ao redor da sua mesa sua sogra sua mãe são formas o que nós queremos é que haja um crescimento em Deus pela sua palavra na sua vida e na vida de todos aqueles que vão participar deste projeto do segundo às 18 discipulando em tempo integral o que você vai fazer na próxima segunda-feira no próximo segundo às 18 eu vou trazer aqui algumas orientações específicas seja tolerante aguente um pouquinho esses dois segundos às 18 ser um pouquinho mais técnico para você saber como organizar isto e aí a partir da primeira segunda-feira do mês de junho nós vamos começar aqui um projeto de discipulamento na formação de pequenos grupos de estudo e aquela lição do discipulado que eu falei há pouco que nós ministramos aqui com os nossos novos convertidos e pessoas que querem conhecer um pouco mais de Deus eu vou transformar essas 17 lições em 52 esboços semanais para você ter conteúdo subsídio para o estudo da palavra conosco amém esse é o nosso segundo às 18 Deus te abençoe compartilhe esse vídeo por favor distribua esse vídeo em grupos de WhatsApp e convoque uma multidão para nós aprendermos a palavra do Senhor ao mesmo tempo ao redor do mundo e nos dê um feedback nos avise no seu comentário que você vai participar que você está participando que você distribuiu o vídeo porque eu terei sem dúvida imenso prazer em perceber que uma multidão está sendo alimentada pela palavra de Deus boa semana esse é o nosso segundo às 18 fique com Deus fique com a gente Deus abençoe e Tchau.